O vereador Pedro Mariano pediu na tribuna que os vereadores votem a favor do seu projeto que obriga o município a contratar seguro de garantia de execução de obras públicas. O motivo que me traz aqui é de um projeto de autoria do vereador que aqui nesse momento está falando é que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro de garantia de execução de contrato nos processos licitatórios de outra providência. A comissão de justiça foi o contrário, eu respeito, é isso, ele tem essa opinião, eu tenho que respeitar. Só porque, Leandro, esse projeto tem 10 anos, está no Senado, está parado lá. Por que está parado? Porque esse projeto vem combater a corrupção. Que já tivesse um projeto dessa natureza na cidade de Anápolis, essa câmara municipal estava pronta. Porque com o seguro era obrigada a empresa terminar, o seguro tinha que cobrir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí